Gente, a polícia procura por dois bandidos que assaltaram um casal em Perdões, no sul de Minas. O circuito de câmeras da casa das vítimas registrou parte do crime. Cerca de 35 mil reais do cofre e o carro da família foram levados. Vamos ver isso aí, balança. O crime aconteceu à noite, segundo o boletim de ocorrência. Um empresário de 54 anos e a mulher dele de 53. Os dois haviam acabado de fechar o supermercado que é da família. Eles já estavam na rua, indo embora para casa, quando foram surpreendidos por um homem armado. Primeiro, o criminoso entrou no carro da família e, em seguida, obrigou o empresário a dirigir. Eles foram para o apartamento onde o casal mora. Na porta do local, já havia uma segunda pessoa, um segundo suspeito, que esperava por eles. Essas imagens, registradas por uma câmera de segurança na porta do prédio, mostram o momento em que eles descem do carro. Todos eles entraram no apartamento e, segundo o empresário, os suspeitos foram direto para o cofre. Os criminosos roubaram cerca de 35 mil reais e um aparelho celular. Os criminosos deixaram apenas moedas e cheques no cofre. Logo depois, eles fugiram no carro das vítimas. Em conversa com os policiais, o empresário disse que um dos suspeitos foi ao supermercado no mesmo dia do crime, na parte da manhã, mas ele jamais imaginou que fosse um criminoso. O crime aconteceu no dia 6 deste mês, mas as imagens só foram divulgadas agora. A polícia espera que, com a divulgação dessas imagens, os suspeitos possam ser reconhecidos. Quem tiver informações, pode entrar em contato com a polícia pelo 190. Rafael Silva, para o Balanço Geral. Obrigado, Rafael, pelas informações aí. A polícia vai encontrar, tenho certeza que vai encontrar.